Ah menininho, propaganda enganosa, você tá no mercado, vai sedento pegar um produto Ah, aí quando você abre, aquela decepção lamentável Vamos conferir! Olha só esse picolé, acho que é um pirulito isso aí, né? Vem o negócio, parece um torpedo com as cores da França Você vai ver um triângulo do capeta ali, ó A decepção que fica O coelho de chocolate, parece um amontoado de fezes, né? Uma coisa bem fecal, com uma cenoura no lulu ali, ó Quem que vai querer um negócio desses? Olha lá, isso aí é um tolete de fezes Vai abrir, você quer ver uma bruxa, uma vassoura O que é isso aí? Um pedaço de estronço É um pedaço de estronço, sem limites, sem precedentes Aqui o Mac Espanha, né? O hamburgão do palhaço do satanás Aí você vê, né? Olha só o tolete farináceo ali Você vai ver que tá amassadinho, carninha miúda Aí aquela clássica, né? A expectativa e a realidade Essa embalagem do KitKat aí deve ser do sudoeste do Azermajão também, né? Que não é muito comum Mas ali, ó, você vê que na embalagem tem uma coisa E no meio ali, é... Estamos de olho Ascara facial Fica parecendo o Robocop, né? Pra ficar um bonitinho, emoji O Robocop quando cai no tanque de ácido O Chucky, o boneco assassino Quer agradar a menina mulher, né? Vai comprar flores ali, bonitamente Aí você vê no site Um ramalete poupudo Na realidade, esse esturrico do deserto Já vai deixando seu joinha aí Que eu dependo do seu joinha pra fazer vídeos diários Eu quero voltar pro YouTube com tudo E aí é o clássico Prato congelado vomitinho, né? Aquele vomitinho que você pega, pá Olha lá Batatas preangles Olha só Pringles Famosa no mundo inteiro Ali temos uma licença poética da embalagem, né? Tem umas pimentitas Umas coisinhas verdes muito nice Quando você vai ver Não é bem aquilo Mas também Sinceramente, minha irmã Seus cupcakes Ficaram parecendo que um cachorro cagou em cima Soltou 10 quilos de lama nisso aí O bichinho tá ali Meio bem soludinho, né? Será que vai ou não vai? Você tira o picolé pra traumatizar a criançada logo de cara Esse ursinho é pra acabar, né? Você vê ali a embalagem do bicho Aí quando você abre O bicho parece que tem três olhos É o Gunes do capete isso aí É um gremlin ranholento do satanás Sai pra lá, sem luz O bicho é fixo Não, não, não é possível O negócio dele Parece um Lulu soltando uma lama Mas é um coração com chocolate Mano, olha Aí você comeu um coraçãozinho Uma coisa romântica Você vê um traseiro fumando gás Ali esses cortadores de maçã, né? Você vem com tudo e zap Pra cortar ela logo nos pedaços Ficou enganchado ali As guilhotinas do satan Ali o hotel, né? Você vai ver no Google Maps ali Bonitinho, né? Olha só Que legal Vou passar umas férias bacanas Quando você vê no Google É uma coisa Chegando lá Tá a chaminé De Sérgio ali É o feio do feio Do capeta sinistro Tem o Simpson na capa Dentro é o Homem-Aranha Nunca bate, só apanha Colocaram o lugar Embalagem errado Escrito tudo estranho Gente esquisita Que faz um negócio desse A camiseta que promete você De uma barrigona de chopos Virar um cara musculoso E o mais engraçado, olha lá É que tá vazando um palmitinho Aqui embaixo O cara tentou espremer As banhas com desenho de músculo É a promessa mais enfadonheira É Rima que eu já vi na minha vida Propagandas enganosas Marqueteiros Lamentáveis Esses smiles, né? Que você vai dar ali pro catarrento Pra ele dar um sorriso Só que ele vê um negócio desse Não tem como não ficar triste O negócio é absurdamente Bizarrésimo Eu diria que é Trizarrésimo Olha o sorvetinho do Caolho ali Bichinho esbugalhado, né? Parece que fumou uma marofa Foi dar entrevista lá no Flow Podcast Aí ficou lá, né? Só no verdinho E ficou esquisito Pomboné Esse picolé aí Vamos juntos Zé Graças Bárceles Zé Graçetes Eu sou o Guru do Himalaia Zé Graça Venho diretamente Do Pico do Himalaia Trazer as boas novas da salvação Fique com tudo Yeah